Terceiro ponto que você precisa ter total clareza, não pode faltar isso na montagem da sua barraquinha de batatas, tá? Que são as licenças da prefeitura, ou seja, cada cidade exige uma licença diferente pra você. Então tenha todas as licenças em mãos, porque pra você evitar que o governo chegue lá com aquela covardia maligna que às vezes eles têm e tome sua barraquinha, te multe, te impeça de trabalhar, prenda seus equipamentos, seus maquinários ali, você perca a oportunidade legalizada ali pra frente. Então as licenças são algo que você não pode dar mole de fazer. E independente se é barraquinha ou qualquer outro conceito estrutural, você ter as licenças corretas são vitais pra isso aí, tá bom? Então verifique, Rafa, na minha cidade não está liberando licença de barraquinha, mas o que eu posso fazer? Por exemplo, procure algumas pessoas que trabalham, que têm outras licenças. Você pode ter licença de extensão. O que é uma licença de extensão? O cara já tem uma barraquinha ali e ele tem tipo duas barracas, certo? Ou você pode pegar como se você estivesse abrindo mais uma barraca e você trabalha com a licença dele. Você paga, tipo um aluguel que você vai pagar na extensão dessa licença do cara ali. Então você tem que ter essa oportunidade. A gente fica com as pessoas que já estão em atividade ou pararam as atividades ou estão de recesso com as atividades e busque essas oportunidades aí pra poder comprar essa licença e colocar o seu negócio em ação. Então as licenças, elas são obrigatórias pra vocês trabalharem, tá bom? Peguem as licenças. Isso aí gera dificuldade. A gente trabalha ainda com um governo muito covarde, entendeu? E eles acabam tomando as barraquinhas de algumas pessoas. Então eu não assumo o risco. Ah, falando aqui na minha cidade não tem isso. Todo mundo consegue trabalhar. Ah, então tá tudo certo. Não entendo que é um problema não, tá bom? Então já segue esse caminho aí, beleza?